Amigos do Portal JC, 24 horas, bom dia, manhã do dia, 14 de julho, 10 horas, aliás, 9 horas e 41 minutos, nós estamos aqui com o Jackson Lafitte, ele é estudante da UFP, e é o seguinte, eles vão retornar as atividades de campo agora em agosto, inclusive aplicando vacinas, e eles estão querendo receber a vacina primeiro para poder começar o trabalho devidamente imunizado, é uma reivindicação mágica e justa, principalmente se vão entrar em campo, e hoje não tem mais aquele negócio de risco, infelizmente a gente percebe que a pandemia está pegando pessoas de todas as idades, de todos os perfis, com ou sem comorbidade, enfim, está sendo algo mágico e democrático. Oi, Jackson, bom dia, muito obrigado pela sua atenção, eu queria que você nos explicasse com mais detalhes essa reivindicação de vocês. Bom dia, JC, teve uma assembleia estudantil, assembleia dos professores, onde a gente discutiu essa possibilidade de volta, agora no finalzinho de junho, e foi definido o retorno das atividades para o dia 25 de agosto, e tendo em espelho como já ocorreu a vacinação dos estudantes da UESP, seguindo o princípio da igualdade no SUS, né, que a gente estuda, a gente também está reivindicando essas vacinas para que a gente possa retornar com segurança, inclusive ao campo de estágio. Vocês estão afastados desde o início da pandemia, né? Isso, desde março de 2020. Só um instante, deixa eu baixar aqui esse som. Pronto. Dentro de março de? 2020. 2020. E qual é a previsão de data de retorno de vocês? Dia 25 de agosto. 25 de agosto. Tá certo. São aproximadamente dois estudantes? Cerca de 200 a 300 estudantes. Essa reivindicação de vocês está só verbalizada ou já oficializaram com alguém? Não, já oficializamos, inclusive já teve várias reuniões com o prefeito, a gente já oficializou, mandando alguns ofícios para a CESAP, né, a Secretaria de Saúde do Estado, e eles retornam para a gente, no caso a Secretaria de Estado de Saúde, dizendo que é responsabilidade da prefeitura, como de fato já ocorreu a vacinação dos estudantes da UESP. Da UESP, foi pela prefeitura? Sim, elas enviaram, de acordo com o Secretário de Saúde, né, a gente entrou em contato com ele, o Secretário de Saúde avisou que eles enviaram um ofício para a Secretaria de Estado e conseguiram lá na Comissão Intergestores, que é uma comissão intersetoria lá. E, quando a gente envia para a prefeitura, a prefeitura disse para a gente fazer a mesma coisa, a gente acabou enviando. Só que a gente envia para a CESAP e a CESAP avisa para a gente que é responsabilidade da prefeitura. Ah, está naquele jogo de empurra-empurra. Isso. É complicado. Bom, quando a CESAP disse que era responsabilidade da prefeitura, vocês voltaram para a prefeitura? Voltamos, inclusive temos professores e representantes estudantis que já participaram de reuniões, inclusive na gestão passada do Centro Acadêmico de Enfermagem, que já conversaram com o prefeito, pessoalmente, com o secretário, só que até agora não obtemos resposta. Não obtivemos resposta. Eu sei. A conversa mais recente que vocês tiveram, você lembra a data? Aproximada? Se não me engano, semana passada, na segunda-feira. Ah, então está recente, está recente. Não tem conversa de um mês atrás, não. Pô, meu amigo, vocês pretendem fazer quais os próximos passos? Já que bateu na porta e disseram que era na outra. Bateu na outra e disseram que era na anterior. Além dessa, de busca pela imprensa, o que mais vocês pretendem fazer? Infelizmente, a gente não tem muita saída, a não ser essa reivindicação. Não tem imprensa junto ao próprio prefeito, secretário, nas redes sociais, visto no contexto pandêmico que a gente ainda se encontra. Mas continuaremos insistindo. Bom, da nossa parte, nós vamos fazer o seguinte. A gente não tem o hábito de encerrar a missão da entrevista, não. Nós ouvimos você aqui. E agora vamos entrar em contato com o secretário James, certo? O secretário James, para saber qual é a resposta. Se for o caso, a gente tenta em contato até com o pessoal de Teresina. Eu não digo o secretário Florentino, mas alguém na assessoria dele, para dar a resposta. Ou tem ou não tem. Não pode, esse João Guim para o empurrar. Sim. E se, com o caso, chegar a data do retorno às atividades de campo e ainda não tiveram conseguido a vacinação? Vocês vão assim mesmo? Ou ainda não decidiram como vão fazer? Alguns alunos ainda estão receosos quanto a essa volta sem a possível vacinação, né? Mas acredito eu que, caso a gente volte sem estar vacinados, a gente se enquadre na lei 7498, que foi aprovada em 29 de abril desse ano, que inclui os estudantes da área da saúde como grupo prioritário para receber a vacina. Os estudantes que estão em contato direto com o público, no caso. Pronto, muito bem. Então, a gente encerra por aqui. Eu vou tentar agora contar com o secretário, para saber o que ele diz. E qualquer novidade, a gente volta a conversar. Tá bom, meu amigo? Certinho. Então, boa sorte para todos vocês. Parabéns aí pela luta, não somente para serem formados em primeiros, mas pela luta pela vacina. Muito boa a iniciativa e a gente deseja sucesso. Tá bom, meu amigo? Eu agradeço a oportunidade, Otacir. Porque estamos aqui sempre às ordens, tá bom? Começamos aí com o Jackson Lafitte, que ele é diretor do centro acadêmico e eles estão reivindicando a vacinação antes de voltarem para as atividades de campo. Reivindicação má do que justa e que já foi atendida para outra instituição de ensino, na mesma circunstância da reivindicação dele. Muito obrigado a cada um de vocês, que Deus abençoe a todos nós. Portal JTAC, 24 horas, com vocês. Deixa eu só vir agora aqui para o nosso Facebook, para a gente poder sair, tá bom? Pronto, valeu. Encerrando aqui. Rapaz, já que essa conversa está tão boa que nem o Facebook quer liberar a gente, mas agora ele libera. Segundo, pronto. 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 Pronto.